Salve galera do FK Brasil! Beleza? Meu nome é João Pedro e nesse vídeo é um vídeo muito pedido, né? Você vai aprender a ser um bom zagueiro. Então fica comigo aqui até o final, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito e não esquece de ir ali embaixo, né? Naquele linkzinho, que aquele linkzinho ali, cara, vai mudar toda a sua vida, exatamente. Vai naquele linkzinho, se inscreve no nosso curso, vem aprender com a gente, você vai se transformar como jogador, eu tenho certeza, e também como pessoa. Você vai ficar melhor mentalmente, fisicamente e tecnicamente. Então assim, cara, você só tem a aprender e a ganhar. Vai ali, se inscreve no nosso curso, que eu tenho certeza do que eu tô falando. Então vamos pra esse vídeo aqui, que tá top demais. Então meu zagueiro, primeira coisa que eu quero falar pra você, que quer ser um bom zagueiro, um baita zagueiro, né? Um Van Dijk aí, um Thiago Silva, um Sérgio Ramos aí, um cara top. Primeira coisa que eu vou falar pra você, você tem que treinar muito, muito mesmo. No seu físico, você tem que treinar, você tem que ficar uma tora mesmo, pra conseguir aí combater os atacantes. Por quê? Porque os atacantes são sempre muito rápidos, são jogadores leves e de muita velocidade. Então você tem que ser forte pra aguentar eles. Por que que eu tô falando isso? Ah, mas os caras são rápidos, nem fortes são. Não, mas eles são muito rápidos. Então você tem que ganhar deles na força. Então é força contra velocidade. Então você tem que se preparar muito pra ficar bem fisicamente aí, pra tá conseguindo combater os atacantes rápidos. E hoje em dia também os centroavantes que estão muito fortes. Pensa só, se você for um zagueiro meio fraco e tiver que combater um Lewandowski da vida, um Cristiano Ronaldo. Cara, você vai tomar porrada deles. Então você tem que tá melhor fisicamente do que eles, ok? Então a primeira dica que eu dou pra vocês é essa daí. Treinem bastante. Eu deixei já um vídeo aqui no canal, 5 exercícios aí, 5 treinos para zagueiros. Então eu espero que você olhe esse vídeo, que ele tá top demais. E se você quer ser um bom zagueiro, você vai aprender muito naquele vídeo. Tem exercícios que vão mudar demais a sua carreira, ok? Então vamos lá. Questão do posicionamento. Como é que você vai se posicionar como zagueiro? Hoje em dia a gente não tem mais aquela zaga que fica um jogador marcando e o outro sobrando. Claro que muitas vezes vai ter uma sobra, mas é uma sobra mais em linha. Hoje em dia joga muito em linha, certo? Então você não pode se dar o luxo de dizer, não, eu vou ser o zagueiro da sobra ali e tal. Fica sobrando ali, né? E pronto. Não. Você tem que saber que hoje você vai ter que marcar alguém. Você vai estar sempre combatendo alguém. Até porque o centroavante, ele nunca fica parado só num zagueiro. Hoje em dia ele se movimenta demais pros dois lados. Então uma hora ele vai cair do seu lado e uma hora ele vai cair do lado do seu parceiro da zaga, ok? Então você tem que estar muito preparado pra combater ele também. Então treina muito aí a questão da sua marcação. No seu bote, no vídeo ali dos cinco exercícios que eu tô falando pra vocês, eu expliquei como você marcar certinho. Então vai lá e dá uma olhada que você vai aprender demais. Outra situação aí do zagueiro. Questão técnica. Hoje em dia nenhum treinador quer mais na sua equipe um zagueiro que não sabe jogar com a bola. Exatamente. Se você não sabe dar um passe, se você não sabe se movimentar, se você não sabe achar o volante pra tocar, se você não sabe achar o meia, se você não sabe subir com a bola, cara, você já não vai jogar. Você vai ser um reserva e olha lá. Às vezes nem no grupo você vai ficar. Por que eu tô falando isso? Porque os treinadores, eles simplesmente querem jogadores técnicos que vão dar aquela saída de bola, entendeu? E não vão precisar usar o volante pra dar essa saída de bola. Antigamente a gente tinha que pegar o que? O volante pra dar a saída de bola. Ou então era na base do balão mesmo. Os zagueiros só sabiam dar um bago pra frente, lá disputavam a bola, pronto, e o zagueiro ficava ali marcando só. Hoje em dia não. Hoje em dia o zagueiro tem que jogar. Tem que trabalhar aquela bola no lateral, tem que ir lá receber. Tem que trabalhar a bola no volante, receber de novo. Enfim. Então você vai ter que trabalhar muito o seu passe e muito o seu lançamento também. Que é o terceiro tópicozinho aí que eu vou falar pra vocês. O lançamento ele é muito importante. Um zagueiro que é muito top na hora do lançamento é o Thiago Silva. Vocês podem olhar as partidas dele agora do Chelsea, né? Que ele dá muito lançamento e encontra os jogadores totalmente livres, principalmente nas pontas. Isso ele fazia muito ali com o Neymar no PSG, com o Mbappé. Ele dá aquele lançamento na diagonal às vezes. E encontra o cara lá livre e ele passa nas costas de um lateral e já sai quase que na cara do gol, ok? Então você tem que trabalhar demais essa parte do lançamento, beleza? Outra parte muito fundamental para um zagueiro é o tempo de bola. O tempo de bola, mais precisamente ali, hoje eu vou falar da cabeçada, né? No cabeceio. Então, você tem que trabalhar muito o seu salto. Porque pra você disputar a bola contra os centroavantes que treinam demais salto, você tem que ser melhor que eles, certo? Então você vai trabalhar muito salto. Aqui no canal a gente fez um vídeo de salto do Cristiano Ronaldo. Então esse vídeo também é pra você que é zagueiro. Às vezes a gente usa aí o nome do vídeo, salto do Cristiano Ronaldo. Mas ele funciona para todas as posições. Não é só pro cara que é centroavante, que é atacante, entendeu? Então dá uma olhada nesse vídeo aí que vai te ajudar demais. Treina muito o salto. A impulsão, cara, é uma coisa assim, cara, que tem que ser trabalhada. Que quanto mais você trabalha, mais você vai saltar e mais você vai ganhar essas bolas aí no alto, ok? Mais uma situação muito importante pra você aí, que é zagueiro. É a questão da sua liderança. O zagueiro, ele não pode ser aquele cara muito resenha. Ele tem que ser aquele cara xerifão. Não que ele não possa fazer umas brincadeiras e tal, essas coisas assim, normal. Mas principalmente na hora do campo, dentro do jogo. Ele tem que se transformar, beleza? Tem que se transformar demais. Tem que ser aquele cara da liderança, que vai puxar todo mundo, que vai colocar o astral do time pra cima, entendeu? Que vai cobrar, que vai xingar, que vai em cima do juiz, dá aquela peitada mesmo. E tem que fazer mesmo no futebol. Não adianta. Futebol é assim, cara. Se você não fizer, o time adversário vai fazer e o juiz vai pipocar e vai apitar contra você. Então você toma a sua posição aí como zagueiro, entendeu? Se você ainda mais for capitão do seu time, que zagueiro sempre quase é o capitão, né? Sempre o zagueiro, o primeiro volante ali é capitão. Então impõe o respeito, cara. Impõe o respeito, eleva o nível de confiança do seu time, da sua equipe aí, entendeu? Coloca todo mundo pra cima, se prepara bem. Por isso que eu falo pra você, o zagueiro principalmente, ele tem que se preparar bem. Porque se ele estiver bem fisicamente, ele jogar bem, ele pode cobrar qualquer um do time que ele vai ganhar respeito. Por quê? Porque ele é a liderança da equipe, ok? Ele tá ali pra mandar mesmo. Então assim, seja o xerifão do seu time. Vai ali, treina, se prepara, fica uma tora fisicamente, bem mesmo. E aí você pode cobrar a sua equipe, ok? Mais uma situação que eu quero passar pra vocês. A gente tem muito treino aí para zagueiros dentro do nosso curso, ok? Então assim, ó, eu não tô só querendo vender pra você aqui o curso, não. Eu não tô querendo isso. Eu tô querendo preparar você. Por quê? Porque dentro do curso tem as melhores oportunidades, os melhores treinos dentro dele. Então só lá você vai encontrar segredos assim, cara, que a gente foi buscar na Europa. Foi buscar com caras assim, da Ásia, que estão muito mais elevados nessa questão de treinos do que os brasileiros. Eu tenho certeza do que eu tô falando. Então assim, vai lá no link da descrição aqui, ó, se você quer ser um zagueiro muito bom. E se inscreve no nosso curso, porque eu tenho certeza que isso vai elevar o nível seu. O seu nível como atleta, como pessoa. Você vai ficar muito preparado aí pra passar numa peneira, pra passar num teste de clube. Ou então, você mesmo que já tá dentro de um clube, mas ainda não conseguiu engrenar ali. Não tá conseguindo sair do chão, sabe? Você vai no nosso curso, eu tenho certeza que você vai sair do lugar, ok? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de assistir o vídeo dos 5 exercícios aí para zagueiros. Eu vou deixar nos cards, ok? Assiste esse vídeo aí, que ele tá muito top. Então eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho